Embriaguez ao volante é a principal causa de acidentes de trânsito. É a informação que o Léo vai trazer agora pra você. Continuam as pessoas bebendo e dirigindo, continuam as pessoas bêbadas matando pessoas nas ruas. Leonardo, boa tarde pra você. Oi, Oloares, muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, viu? Só neste ano, hoje, dia 12 de dezembro, 81 pessoas morreram no trânsito violento de Anápolis. Um número muito alto que preocupa a polícia e também o Ministério Público do Estado de Goiás. Além disso, em todas as operações da DICT, vários motoristas são flagrados, dirigindo embriagados, casos de reincidência também. Isso chamou a atenção e acendeu o sinal de alerta. Tanto que hoje houve uma coletiva, por volta das 10 horas da manhã, na regional da Polícia Civil, para falar, então, de um aperto aí nesses motoristas que bebem e dirigem. Então, vai ser uma ação entre MP e também a Polícia Civil. Ao meu lado está o delegado, titular da DICT, Manuel Vandrick. Delegado, boa tarde pro senhor. O que que, na prática, vai acontecer a partir de agora? É, você falava, né, sobre as mortes no trânsito, 81 esse ano. E eu preciso ressaltar que existem também centenas de pessoas que ficaram inválidas no trânsito por conta da embriaguez ao volante e outros crimes praticados. A gente tem a cultura de tratar o crime de trânsito como acidente. Não é. Acidente é eventualidade. Quando o motorista dirige depois de beber, fura o sinal, desrespeita as regras de trânsito, excede a velocidade, usa o celular e pratica um crime, isso não é uma eventualidade, não é um acidente. É um crime de trânsito. E os crimes de trânsito hoje são a maior causa de morte da população não idosa do Brasil. A maior causa de invalidez permanente. Então nós precisamos superar essa consciência coletiva que relativiza o crime de trânsito, né? Coletivamente, a maioria das pessoas dirige depois de beber. Vêm as festas de ano agora. Nós temos esse caos que vigora há muitos anos. O que acontece é que devido às operações, esses números ressaltam, né? As operações semanais aqui da DICT têm 10, 15 prisões toda semana. É importante ressaltar que elas também são uma amostragem, porque o perigo e o iceberg é muito mais profundo. Nós somos uma equipe pequena, que caso estivesse espalhada pela cidade, seriam centenas de prisões por final de semana. Eu posso te afirmar que entre quinta-feira e domingo, depois da meia-noite, 80% dos carros abordados, o motorista está sob efeito de bebida alcoólica. E Anápolis é uma das poucas cidades no país onde é feita a operação de trânsito, as blitz de lei seca, esse combate à embriaguez ao volante. Na maior parte do nosso país, não é uma política institucional. Pelo contrário, nós temos um movimento nacional de descriminalização da embriaguez. E aí a gente precisa fazer um raciocínio muito simples e notório, que as pessoas estão esquecendo, é que a vida é o nosso maior bem jurídico. E hoje nós temos enfrentado, enquanto segurança pública, os crimes contra o patrimônio. O furto, o estelionato, ok, eles precisam ser combatidos. Mas nós precisamos também combater aqueles crimes que têm tirado a vida em sua maioria. São os crimes de trânsito. E infelizmente a gente tem essa postura de que a polícia tem que perder bandido. E trata o criminoso de trânsito como uma vítima do Estado. Essa coletiva foi para que o Ministério Público tornasse ciente, essa postura a partir de janeiro de 2024, de uma interferência mais incisiva, usando os dispositivos que já existem na legislação. A pena cautelar de suspensão do direito de dirigir, hoje ela vem só como condenação ao final do processo, e ela pode vir no começo do processo, a requisição do Ministério Público ou de ofício pelo Judiciário. As penas, ali quando são traçadas nos acordos de não perseguição penal, a partir de 5 mil reais, isso já vai inibir bastante, já que existe um censo coletivo de que basta pagar um salário mínimo e vai voltar para a rua, não é assim. E fianças mais altas. O Ministério Público, como fiscal da lei da atuação das polícias, fiscalizando os delegados que hoje colocam fianças baixas para crimes de trânsito, já que eles têm que justificar diante da gravidade desse delito. Esse movimento, esse trabalho em conjunto agora com o Ministério Público, os promotores de Anápolis, das 5 promotorias, foram sensíveis a essa causa tão violenta no trânsito? Todos os 5, assim como todos os juízes criminais. Essas reuniões foram feitas entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Civil, uma vez que nós não podemos mais ficar dentro de uma bolha inertes à realidade das suas. Como eu te falei, o crime de trânsito é o que mais mata a população não idosa, é o paciente, também o crime de trânsito gera o paciente, mais caro e de maior permanência da rede pública de saúde. A maior parte dos leitos de UTI em Anápolis, eu acredito que no país, são ocupados por vítimas de trânsito. Nós não podemos ficar nessa cegueira coletiva de discredenciar o que está acontecendo. O crime de trânsito hoje, hoje para mim, é o maior risco e o maior problema de segurança pública, mas de saúde pública do país também. Isso não é a minha opinião, são as estatísticas, é o resultado desse crime. O problema é que no Brasil, a gente tende a analisar a segurança pública de acordo com o criminoso, e a gente não está olhando o impacto dos crimes de trânsito para as vítimas. São famílias inteiras, enterradas, vivas, porque cidadãos de bem, resolveram dirigir depois de beber. Obrigado pelas informações, doutor Manuel Vandiric, pois é, Oluares. Então, na prática, o que isso significa? Que vai haver mais rigor e mais punição para quem faz essa combinação, álcool e direção, Oluares. Leonardo, primeiro parabéns, delegado Manuel Vandiric, porque tem um detalhe, a Anápolis é a cidade onde mais se pega bêbado? Sim, porque lá tem operação. Se fizer a mesma operação em Goiânia, em Senador Canedo, e Aparecida, em Trindade, o índice vai ser o mesmo. A diferença é que lá em Anápolis os números são altos porque tem operação na rua. Toda madrugada, todo final de semana, tem operação na rua. Então, pega muito bêbado, muitos bêbados ao volante. O problema é que em outras cidades não se faz. Isso que o delegado falou é muito sério. Gente, é preciso parar de chamar isso de acidente. Isso é um crime de trânsito. É um crime de trânsito. 80% dos carros abordados no final de semana, durante a noite, a madrugada, segundo o delegado, tem uma pessoa embriagada ali dentro. Se fizer isso aqui em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, nas grandes cidades do Estado, os números serão os mesmos. Ou seja, é preciso voltar com tudo, com as operações, balada responsável, e meter a mão no bolso mesmo do infrator para ver se a gente consegue diminuir esses números assustadores. Obrigado, Léo. Parabéns aí, delegado. Parabéns aí pela iniciativa. Então, isso lá está acontecendo pela iniciativa do delegado, do promotor e do juiz de lá. Nas outras cidades não tem iniciativa. Qual foi a última vez que você viu uma balada responsável aqui em Goiânia? Você viu, Yuri? Tem visto aí? Nunca. Acabou. De madrugada, a gente só dá bêbado ao volante. Isso, anda, anda a madrugada. Ninguém respeita sinal, ninguém para em lugar nenhum. Ou seja, só dá bêbado dirigindo durante a noite, a madrugada, nas grandes cidades. A madrugada, a madrugada,